Seis coisas que você precisa saber sobre lipo de alta definição, lipo HD, lipo LAD, seja lá qual for o nome dessa cirurgia. Selecionamos as seis melhores dúvidas sobre lipo HD, lipo de definição. Acompanha aqui. Eu sou Raquel Camelo, cirurgiã plástica. Eu sou Christian Hesbert, cirurgiã plástico. Nós somos o casal Plástica Brasília. E aqui no nosso canal, sempre você vai ter vídeos educativos solucionando as dúvidas que vocês mandam para a gente. Número 1. Quais os requisitos necessários para fazer uma lipo HD, lipo de alta definição, Christian? O lipo de alta definição, lipo HD ou LAD, lipo 3D, é a lipo que define, mostra mais a musculatura do paciente. Requisito para isso, primeiro, bom estilo de vida. O paciente tem que estar com uma dieta correta, uma alimentação saudável e com exercício físico regular. Para que isso? Para ele ter musculatura e não ter excesso de gordura que não consiga sair de uma liposcultura. E a gente vai definir o seu corpo. Não pode também ter um excesso de flacidez, porque o objetivo da lipo HD é mostrar musculatura. Então, estilo de vida e não ter grande flacidez na região do corpo e do abdômen. É isso aí. Lipo de alta definição. Número 2. Tenho flacidez abdominal. Será que posso fazer lipo HD, Raquel? Bom, a lipo HD é uma cirurgia para retirar gordura de uma forma de deixar o corpo com uma aparência mais atlética. A lipo HD, por si só, ela não trata flacidez de pele e nem flacidez da musculatura. Então, pacientes que têm flacidez de musculatura, grandes diástases que causam abaulamento na parede abdominal ou flacidez de pele, a princípio não tem indicação de fazer lipoaspiração de autodefinição, que é a lipo HD ou lipo LAD. Número 3. Na lipo de alta definição, lipo LAD, lipo HD, a gordura que é retirada na lipoaspiração, eu posso utilizar em outras áreas do corpo, Christian? Todo mundo pergunta isso pra gente, né? Com certeza. Essa gordura retirada, a gente prepara ela, processa ela na hora da cirurgia e utiliza nas áreas planejadas. Então, por exemplo, é muito frequente a região glútea, em homens, a região peitoral, em glúteos também, às vezes a região de braço. Então, pode ser utilizada em várias áreas do corpo, sim, pra fazer o contorno e a escultura corporal. Quatro. Posso fazer lipo HD e prótese de mama na mesma cirurgia, no mesmo dia, Raquel? Dúvida bastante frequente. Poder ou não associar a cirurgia? Uma coisa que a gente fala bastante por aqui, fala bastante nos nossos canais, pra poder orientar sobre segurança pros nossos pacientes. Toda associação de cirurgia depende do tamanho que vai ser essa cirurgia. Existem lipo HD pequenas, né? Com pouca quantidade de gordura. E existem lipo HD muito grandes, de lipoaspiração de muitas áreas, que vai ser bastante demorada. Então, isso aí vai dizer se pode ou não associar outra cirurgia. Porque depende do tempo da cirurgia, quanto mais cirurgias realizadas no mesmo dia, maior o tempo de cirurgia. E também do tamanho dessa cirurgia. Uma retirada grande de gordura, a gente não aconselha associar com outra cirurgia. Uma retirada pequena de gordura, pequenos detalhes, pequenos refinamentos, aqueles pacientes que já tem ótimo estilo de vida e uma pequena gordurinha localizada que incomoda, pode sim associar com outras cirurgias, como a cirurgia de prótese de mama, ou até mesmo mamoplastia, ou outra cirurgia que o paciente deseja. Tudo vai depender da segurança na cirurgia, que depende de tempo de cirurgia e também do tamanho do trauma realizado em cada cirurgia. Número 5 É possível fazer lipo HD, lipo de alta definição, após já ter realizado no passado uma abdominoplastia triste? Bem frequente essa dúvida. Por que a gente vai dizer assim, depende de como você está. Se você tem a musculatura abdominal no lugar e não tem flacidez de pele e está com estilo de vida, você está obedecendo os critérios de uma lipo HD. Então, você está com a musculatura boa, não tem flacidez de pele, está com estilo de vida, provavelmente você vai poder sim fazer uma lipo HD. Agora, se você está sem isso que eu falei, provavelmente você não vai ser candidato. Número 6 Como é a recuperação de uma lipo HD, de uma lipo LAD? Bom, a recuperação da lipo HD ou lipo LAD, ela é praticamente igual à recuperação de uma lipoaspiração. Como a gente faz uso de tecnologias na cirurgia, a recuperação passa a ser um pouco menos dolorosa, menos incômoda do que era antes com as lipoaspirações convencionais. Mas é um pós-operatório que tem um período de inchaço, que requer uso de malha cirúrgica ou cinta cirúrgica, Que requer que o paciente faça algumas sessões de drenagem linfática, que ele siga algumas orientações de pós-operatório que pode variar de acordo com cada paciente, com cada cirurgia realizada. E também que ele siga corretamente todas as orientações do cirurgião plástico que realizou a sua cirurgia. Com relação ao retorno às atividades, que muita gente tem dúvida, lipoaspiração, quando não tem outras cirurgias associadas, como abdominoplastia ou mamoplastia, Quando é só realizada a lipo HD, o paciente pode retornar às suas atividades com aproximadamente uma semana. Então, com uma semana o paciente volta para o trabalho, volta a fazer suas atividades físicas, ainda não vai estar daquele jeitinho que a gente deseja. Mas, dá para voltar, retornar às suas atividades com uma semana após a cirurgia. Outra dúvida muito frequente é a diferença de lipoaspiração, lipoescultura e lipo HD. Essa dúvida está aqui nesse vídeo, assista a todo ele. Caso ficou dúvida, mande aqui embaixo para a gente que a gente vai te ajudar também. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.